Olá meus amores, tudo bem meninas? Hoje eu trago pra vocês essa make desse olho preto, esse smoke eye super esfumado e eu resolvi, meninas, colocar esse olho preto com batom escuro, porque sempre quando eu faço maquiagem aí no canal eu sempre coloco batomzinho nude, boquinha apagada, então hoje eu resolvi ousar e eu usaria sim, olho tudo, boca tudo como eu fiz aqui hoje, eu sairia tranquilamente com essa maquiagem à noite, eu coloquei esse batomzinho aqui ele é o mascavo da Dylos Pro, que ele é feito mate, e eu amei, eu achei que combinou super e eu fiz com muito carinho, meninas, eu usei essa minha paletinha aqui da Costal Scents de 28 cores neutras e também usei essa paletinha aqui, a Naked Base, duas sombras daqui e duas sombras daqui vocês vão poder acompanhar aí no tutorial, espero que vocês gostem, meninas, eu fiz com esse e esse aqui, esses dois o mais quente e o mais escurinho, pra fazer o esfumado do meu côncavo e eu vou estar usando primeiro essa daqui da Candice Berenice, que é a Marrone, pra fazer a transição do côncavo, tá, meninas? Então vamos lá, vou começar com essa daqui, vou pegar o pincelzinho assim, afofadinho de esfumar eu coloquei essa fita aqui, meninas, pra facilitar o desenho, eu quero fazer um olho mais puxado fazer aqui, tirar um pouquinho do excesso e vou aplicar aqui no meu côncavo, levando pra cima, tá, meninas? assim, ó eu vou estar usando essa corzinha aqui, champanhe, aí eu vou estar usando esse preto pra fazer o smokeyado passar aqui, gente, a sobrancelha, né, puxando pra cá, pra fora um pouco passar mais um pouquinho aqui pincel, pego aquele que eu usei, né, dou mais uma esfumada aqui pra misturar mais um pouco dessa sombra agora, meninas, eu pego esse pincelzinho aqui, meu afofadinho e vou passar nessa cor mais quente aqui, no marrom mais quente tiro um pouquinho do excesso e venho aqui, ó levando pra cima, tá, meninas? Um pouco ó eu pego esse tãozinho de laranja só na pontinha do pincel, só pra dar mais uma esquentadinha no meu côncavo tiro o excesso e venho pôr isso só aqui em cima, ó, nas bordas só pra dar uma esquentadinha nesse meu marrom e ficar mais quente vira assim um pouquinho a cabeça pra cima tiro essa pego agora o marrom mais escurinho tiro o excesso e vou aqui abaixo pra dar profundidade pro meu côncavo color tattoo aqui na cor black, né, preto se você não tiver, você pode estar usando um lápis também tá, esse meu lápis aqui é da Avon mas eu vou estar usando ela porque eu já tenho bastante tempo então eu quero usar, né, pra poder usar pra gastar, né, meninas? porque ficar muito tempo guardado fica muito dura aí eu venho aqui, ó passo aqui bem rente aqui embaixo agora eu pego o mesmo pincel que eu usei pra passar a color tattoo eu venho no meu preto, tá, meninas? Da Naked venho no pretinho e vou passando por cima devagarzinho dando toquezinhos leve não espalhando porque a gente já tá com a pele eu já tô com a minha pele preparada então eu não quero que caia sombra aqui embaixo o que vai cair pouco dá pra limpar mais um pouquinho da sombra e dou uma esfumadinha aí você vai vendo, né, se vocês acharem necessidade você coloca mais um pouco de preto eu vou colocar mais um pouquinho conforme a gente esfuma o preto ele anda um pouco, ele sai tem mais um pouquinho de preto e vou dar mais uma esfumadinha aqui pronto agora eu vou pegar meu lápis da Avon passar na linha d'água eu venho com o pincel lápis de novo esfumando as bordinhas aí eu pego um pouco do marrom e venho passando aqui embaixo o marrom mais um pouquinho de marrom agora, meninas eu vou fazer o delineado, tá? vou tá usando essa canetinha aqui da Make B fazer um delineado só pra tampar bem o... a raiz dos cílios e fazer uma marcação pra não poder colar o cílio postiço nada muito elaborado porque... não dá pra ver que é sombra preta só mesmo pra marcar aqui um pouquinho aí depois eu faço com um pincel esse igual eu fiz aqui, esse puxadinho e agora, meninas, eu vou tirar essa fita olha como ficou ficou bem pézinho morto, tá vendo? aí eu volto com esse pincelzinho dou mais uma esfumada aqui embaixo deixa agora eu vou passar meu rímel pra tá colando meu cílio postiço pegar o rímel que eu coloquei tá usando esse aqui da Avon que ele é prova d'água eu gosto de usar prova d'água pra não borrar a maquiagem e não escorrer ai, tô falando esfriado e agora, amores, eu vou tá colando meu cílio postiço eu usei esse aqui, ó, da Evian Fosquis é o Juicy Volume 3 é esse que eu tô aqui, ó eu vou tá aplicando ele agora agora, meninas eu passei o lápis preto aqui embaixo como eu falei pra vocês dei uma borradinha passei, né esfumei aqui peguei essa minha paletinha que eu tenho peguei um pincelzinho assim, bem fininho molhei, passei nessa sombra aqui, ó nessa sombra que é a Vênus que ela é perolada e passei aqui, ó pra dar um... tipo abrir mais o olhar e criar um ponto de luz pra não ficar tudo muito preto já colei o cílio postiço esfumei aqui caiu um pouquinho de sombra aqui eu já dei uma limpada agora eu vou tá usando o meu corretivo da Natura que eu tô amando esse corretivo eu vou tá usando ele aqui pra fazer, né igual eu fiz desse lado aqui aí agora eu vou esfumar todo esse corretivo aqui porque quando a gente faz um smoke eye a gente tem que tá com essa área aqui muito bem preparada pra não dar aquele efeito panda então você tem que iluminar bem aqui abaixo dos olhos iluminar bem aqui, ó e venho com o dedo mesmo dando batidinhas pra tirar a marcação e aí e aí e aí e aí e aí e aí Agora, meninas, eu venho selando todo esse corretivo com esse meio duozinho que eu tenho da Bobbi Brow, com esse pozinho aqui que ele é bem fininho. Eu venho selando todo esse corretivo. Assim. Agora eu venho com um pincelzinho maior de pó, faço assim, ó, tiro um pouquinho da marcação. Eu venho com o meu pincel de blush, faço mais um pouquinho de blush aqui. Um cabelinho aqui. Pronto. Agora eu venho com o meu pincel de fazer, passar o iluminador e venho passando o iluminador, meninas, nessa partezinha aqui, ó, mais alta do rosto. Olha o efeito que dá isso aqui. No C, né? Esse meu aqui é da Boticário, da Make B. Meninas, ele é muito lindo esse iluminador. Março do Cupido. E esse batom, meninas, que eu tô usando é o GTS, da Dyliss. Acabamento mate, né, aqueles líquidos. Aquele batom líquido. E ficou assim, meus amores, olha. Um olho preto, super bem esfumado, um smokey eye. Eu adoro fazer... Desculpa, tô meio gripada. Eu adoro fazer esse smokey eye pra sair. Eu acho que fica super lindo pra sair à noite. E confesso pra vocês, meninas, eu levei um tempinho pra aprender a fazer. Eu já sou profissional hoje, mas no começo eu apanhei bastante. Eu espero que vocês treinam bastante, meninas, porque não é muito fácil fazer um smokey eye. Mas assim, também não é difícil. Você precisa só de dois tipos de sombra. Um pra fazer a transição e uma sombra marronzinha, como vocês viram. Eu usei dois tons de marrom e uma sombra preta pra fazer. E um corretivo, né, pra iluminar bem essa área aqui, pra não ficar efeito panda. E coloquem, meninas, o cílio postiço, que eu acho que o cílio postiço dá toda a diferença na maquiagem. Fica muito lindo quando a gente usa o cílio postiço. E ficou assim, meninas. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixem nos comentários aí abaixo. Cliquem no joinha aí pra ajudar na divulgação do vídeo. Tá? E obrigado, meninas, por assistir. Um beijo e até a próxima, meninas. Tchau! Tchau!